Fala galera! Calma, eu sei Você tá assistindo falta de alguma coisa, né? Como assim o canal os dois? Só tem uma pessoa aqui? Eu explico Hoje eu arranjei um substituto pro Thiago É exatamente 1, 2, 3 e... Esse daqui é o substituto do Thiago Ele que vai estar fazendo o vídeo de hoje junto comigo Melhor não, né? Então é o seguinte O vídeo de hoje vocês vão acompanhar todas as aventuras E todas as maluquices e zoeiras que nós aprontamos Na terra do Tio Sam Curta, compartilhe e se inscreva Tchau! Fala galera! Eu sou o Lucas e esse aqui é o meu amigo Thiago Saudade que eu tava De Orlando É uma cidade maravilhosa Encontrar um casal famoso aqui, olha Thiago Linhares Mara Moreto Tudo bem? A gente tá fazendo compras Gente, tudo bem? Eu sou muito fã de vocês Vocês acham mais... Vocês acham mais bonita aquela do que essa? É nada engraçado desse net, tá vendo? Cheguei A gente tá aqui com ele Que é o dono das compras mais inúteis do mundo Vou mostrar pra vocês o carrinho dele Espera aí, vamos mostrar pra vocês o carrinho dele O que é isso Thiago? Pra jardinagem Bota o Marcelinho Caraca, tô junto todo Gente, olha, ele comprou um babyliss pro cabelo dele Só umas coisas da hora Só umas coisas da hora Nunca temos capacetes Isso não é legal, Thiago Não é engraçado, isso é duro Dois capacetes Cadê você? Thiago Thiago Vem aqui pra eu te mostrar um negócio Olha quem tá trabalhando hoje Hoje Olha ele Quando eu não estou como escravo Eu tenho escravos que me empurram no supermercado Jogo Não falei pra vocês que eu tinha dinheiro 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 Trouxe seu vídeo Trouxe, é gratuito Trouxe Gente, tá bem cheio aqui Aqui é um ótimo lugar pra fazer uma divulgação do Canal Os Dois Aguenta aí Canal Os Dois Toda terça No Youtube Canal Os Dois Canal Os Dois Canal Os Dois Toda terça no Youtube Fazendo as melhores Tags Canal Os Dois Canal Os Dois Isso Gente, quando a tristeza vem A gente fica nessa posição Como esse jovem rapaz Eu acho que era A gente alugou três carros e cada um vai em um E quem chegar primeiro ganha um milhão de dólares É isso mesmo Começa a lagada Oh nooo Tenho Fuca com prática de dinheiro Snapcheteiro famoso Tiago Linhares Tô com prática de dinheiro Não vou colocar de dinheiro Não vou colocar de dinheiro Tô com prática de dinheiro 4 e 48 gente, tem que dizer Trash O que que é isso Thiago? Isso aqui é cumbucas, é pratos, são pratos cantados Thiago falou que isso aqui é pra estrogonofe Tá sabendo legal Thiago Canta Canta logo Olha como um chapéu que cabe realmente na minha cabeça Entrou E tá sossegado, tem espaço Esse chapéu que coube pra usar no chocolate com pimenta Aquele personagem que tava Mirna Gente, nada a ver O chapéu ficou ótimo Canaú doooos Canaú doooos Vou ter isso ечas em Massa, ele não tem ninguém, não?